Dá uma olhada agora, neste caso que vem dos Estados Unidos, houve um incêndio numa casa, o alarme foi acionado e o proprietário descobriu pela câmera de segurança que o incendiário era um dos moradores, mas acompanha só comigo, dá uma olhada pra você ver que curioso. O cachorro acende esse fogão e tem algumas coisas ali, não sei se é papel, se é pacote, o que tem em cima do fogão, olha lá, ele acendeu, disparou o fogão, começa a pegar fogo, as labaredas começam a ficar cada vez maiores, aí tem um ventilador de teto e tem uma fumaça tomando conta da casa, impressionante porque o fogo começou ali no fogão, como você vê, atinge os armários da cozinha e um verdadeiro perigo. A boa notícia é que o morador do imóvel conseguiu apagar as chamas antes mesmo da chegada dos bombeiros porque estava ligado nas câmeras de segurança. O homem foi levado ao hospital por inalar muita fumaça, mas ele não se feriu e o cachorro também passa bem. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.